Reforçando a mensagem pra você poupar dinheiro Na primeira compra na Insider, você tem direito a 18% de desconto com o código promocional sexto round tudo junto Depois, quando virar cliente, o mesmo código rende 12% de desconto Mas a novidade da semana é essa aqui, ó A Insider adaptou a sua tecnologia pra bonés Se o seu negócio é estar bem vestido, com algo funcional e não ser apenas um outdoor ambulante com um logo enorme na cabeça Essa aqui é a peça ideal pra você Por quê? Em primeiro lugar, é resistente à água Se estiver chovendo, não empapa Depois, tem proteção contra raios solares UV50+, Então te protege da chuva e do sol também Por fim, traz a mesma técnica de pigmentação das peças da Insider Não desbota, tem cores vivas, vibrantes Aliás, são três cores Tem esse preto aqui que eu tô usando, azul marinho e areia do deserto O que mais gosta é que ele é fino, leve, modela, abraça a sua cabeça Veste bem, não são aqueles bonés quadradões, duros Que te deixam com dois chifres Então se tiver precisão de um boné, já sabe onde encontrar E o link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Hansat Kimaev e sua equipe tem um desafio enorme pela frente Porque não é normal você ser escalado pra cinco lutas principais em quatro anos de UFC E todas elas caírem por motivos diferentes, mas relacionados a você Não tem mais como botar na conta do acaso, da coincidência ou do azar Há um padrão aqui Algo sabota o cara justamente nos momentos de maior pressão Será que ele treina tanto, exige tanto do corpo Que a combinação, nutrição, barra, suplementação, barra, descanso, desajusta É insuficiente e a imunidade cai? Bo Nicol disse que ouviu histórias do arco da velha envolvendo o lobo, Darren Till e algumas festinhas Será que esse é o problema? De repente, Hansat é bizarramente ansioso, estressado E sucumbe as próprias emoções aos nervos antes de subir no palco Essa teoria faz bem mais sentido Porque lá dentro a gente vê a dificuldade que ele tem pra gerir energia Dosar as ações, controlar emoções É sempre pé no acelerador, não tem qualquer quebra de ritmo Como se quisesse por fim a uma angústia o mais rápido possível Eu sempre digo aqui, o Hansat não cansa rápido porque não tem gás ou treina pouco É porque a adrenalina o consome Aquilo ali nada mais é do que gestão pobre das próprias emoções E falo isso com propriedade, porque tive doenças psicossomáticas a vida inteira Quando eu era mais novo, inclusive, sempre adoecia, sem qualquer motivo aparente Antes de momentos chaves na minha vida De repente é o mesmo caso Mas como virar outra pessoa, ver o mundo de forma diferente Apagar traumas e marcas do passado em questão de meses Pra lutar daqui a pouco Terapia ajuda? É meditação? Confissão? Fé no divino? Não sei Difícil Mas Hansat não tem opção Precisa fazer uma investigação criteriosa Pra determinar de onde vem essa autossabotagem Senão a carreira já era Pra piorar a Dana White, talvez o maior interessado no seu retorno Não tem como ajudar Lavou as mãos Porque o cara não tem visto pra entrar nos Estados Unidos Abre aspas pro presidente no podcast do Jim Rome Sempre que chega perto de uma luta ele adoece Não sei o que dizer Ele não tá aqui nos Estados Unidos sendo checado pelos nossos médicos Ele tá fora de alcance Fica difícil lidar Com tudo isso dito, a situação do cara não é tão ruim quanto inicialmente aparentou Sim, esses são problemas complexos Mas a forma como o Dana anunciou que o lobo tava violentamente doente Sugeria algo terrível Como se fosse uma doença terminal, degenerativa, mal hereditário, sei lá Não, segundo amigos próximos Hansat teve uma violenta intoxicação alimentar Um problema estomacal logo na semana da luta Ele inclusive já teve alta do hospital Voou de Abu Dhabi pra Chechênia E tava ontem andando de quadriciclo Então não foi nada grave Podiam realocá-lo logo pro pay per view de julho O problema é que graças a relação próxima com o ditador da Chechênia Um dos indivíduos mais sancionados do mundo Por europeus e americanos Tudo indica que Hansat só pode entrar em um único país Que vai receber o UFC até o fim de 2024 Os Emirados Árabes Unidos Que é onde mora Por lá vai rolar um Fight Night no dia 3 de agosto E o pay per view no dia 28 de outubro Se Hansat realmente estiver bem e quiser correr atrás do tempo perdido Aliás, não é impossível lutar em ambos O Fight Night já até teve os destaques anunciados Temos Cody Samhagan versus o Marlon Magomedov Tony Ferguson contra Michael Chiesa E Vicente Luke versus Nick Diaz Mas me parece que realocar um dos veteranos Nick ou Ferguson ou os dois Pra qualquer card nos Estados Unidos É solução bem simples O meu ponto é O super ansioso Hansat Deve estar mais desesperado do que nunca Pra provar ao público Que não é o maior flop da história do UFC Se vai voltar em agosto ou outubro Não sei Mas precisamos de um adversário, certo? Nesse instante, concluo que Paulo Borrachinha É simplesmente o lutador mais largo Sortudo da história do esporte Pensem comigo Se Hansat for lutar em agosto O Itaker, a Liskerov, a Adesanya E Drikos Dupless estão fora de constatação Sean Strickland também já deixou claro que só luta pelo título Nasurdini Mavov está reservado pro Fight Night em Paris Junto com o companheiro de treino, o Cyril Gunn Inclusive é bem capaz que role a revanche com o Jared Cannonier por lá Aí rolaria uma pequena licitação entre Marvin Vettori, Brandon Allen e Paulo Borrachinha Pra decidir o próximo contemplado Pergunto Quem, dentre esses três, é de longe o mais popular? E qual é o único com rivalidade estabelecida com o Lobo? Esperto, o Borrachinha já cavou a vaga no MMA Hour essa semana O programa de maior audiência do nosso nicho No Twitter, pra todo mundo, ele ainda mandou o seguinte Abre aspas Vou dizer algo a vocês O Checheno Hansat está destinado a ser derrotado pelas minhas mãos Maktub já estava escrito Não há nada que possa ser feito De novo, o que o Vettori, Allen e os outros concorrentes estão fazendo a respeito? Nada Ninguém tá jogando o jogo aproveitando que o assunto tá em evidência Só o Borrachinha Então, de fato, parece que o destino une esses dois E o caso do Borrachinha, no futuro, terá que ser ensinado em universidades Porque como o cara com quatro derrotas em cinco lutas Zero vitórias sobre ranqueados Zero vitórias sobre atletas com contrato com o UFC Vindo da atuação mais fria da carreira É candidatíssimo a enfrentar o atleta mais popular da categoria na sequência Isso depois de ter enfrentado três ex-campeões mundiais em sequência Já disse aqui no canal e repito Se eu fosse concorrente, tomaria nota ao invés de me reboer de raiva Porque ganhando ou perdendo, atuando bem ou mal As oportunidades pro cara seguem aparecendo E não é só sorte Sem contar que Hansett no papel, pelo menos na minha opinião É um encaixe técnico favorável pra ele Se Borrachinha vai lá e defende as quedas Ou pelo menos sobrevive até o Checheno cansar e tira a sua invencibilidade Pronto, fica gigante E se perder, do jeito que é sortudo É capaz de achar aí uma narrativa E disputar o cinturão na rodada seguinte Eu não duvido mais Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês concordam que Borrachinha, dado o cenário, tá na pole position Pra enfrentar o Hansett Kemaev na sequência? Comenta livremente aqui embaixo se você concorda ou não Deixa o like, por favor É muito importante pra ajudar a gente com o algoritmo no YouTube E não perde a resenha de ontem Em que eu falei sobre Diego Lopes Que será a maior estrela do Brasil no UFC em muito breve Eu digo até quando Clica no link aqui do lado pra entender tudo Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado pela audiência de sempre